A Cunha, menino! Que beleza! Nós estamos agora de volta com as 69, 69 melhores piadas do Tonho. É pra se lascar, Tonho de escuro na parada, pra gente relembrar muitas piadas boas que nós gravemos. Piada ruim também, é tudo misturado. 69, 69, porque de 69 é bom demais. E há uma piada encangada na outra, você vai ouvir, se divertir, dar muita risada e vai mandar pros seus amigos também. Então, por gentileza, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que é muito importante pra nós. Já passemos de 100 mil inscrividos e esperamos muito mais. Então, por favor, ajude nós a crescer aqui no YouTube, beleza? E também nas plataformas de áudio aí você segue nós. Vamos botar pra lascar, vamos ouvir as 69 melhores piadas do Tonho dos Gouros. Uma piada encangada na outra. A Cunha, menino! A Cunha, menino! Não é mesmo, rapaz, aí o caba conseguiu. Até que enfim, rapaz, paga a última prestação do dinheiro que ele devia um agiota. Aí foi logo pedindo o recibo, o agiota foi se recusando e disse, rapaz, o que é isso? Você não confia em mim não, é? Tá ficando doida, rapaz? Você acha que eu vou lhe cobrar esse negócio de novo, é? Aí ele disse, não, rapaz, não é isso não. É que quando eu chegar no céu, eu vou ter que prestar contas assim a Deus de tudo que eu fiz, né? Aí eu não quero passar assim o resto da minha vida, ou não, quer dizer assim, da minha morte, procurando você no inferno. Cunha, menino! E segunda-feira, rapaz, o sujeito acordou e ligou pro chefe, né? Aí disse, seu doutor, seu doutor, olha, hoje não vai dar pra eu ir trabalhar não, viu? Mas por que não vai dar pra você vir trabalhar, rapaz? Porque hoje não tem condução, não. Ah, rapaz, greve de ônibus de novo, é? Não, greve de ônibus não, seu doutor, é greve de motorista. Cunha, menino, a ignorância é a pior coisa que deve existir no ônibus, né, rapaz? Você sabe, o motorista de ônibus tava lá todo tranquilo, tomando um cafezinho dele no local do ponto do ônibus assim, esperando o ônibus encher pra ele poder seguir viagem, né, rapaz? E de repente, aquele escaba pressadinho, ignorante, começou a gritar dentro do ônibus assim, disse, sei, meu amigo, escuta aqui, que hora que esse latão vai sair aqui, essa lata velha vai sair? E aí, esse motorista olhou e disse, na hora que encher de lixo, ele sai. Cunha, menina, rapaz, o médico, o arquiteto e o advogado estavam lá discutindo pra ver qual era a profissão mais antiga deles, é? Aí o médico começou a dizer, disse, é claro que foi a medicina, rapaz. E Deus, quando criou Eva, da costela de Adão, realizou a primeira cirurgia. Aí o arquiteto foi se defendendo e disse, é, mas antes de Eva e Adão, Deus era arquiteto, porque ele criou o universo. Antes só havia o caos. Aí o advogado disse, é, e quem vocês acham que criou o caos? Cunha, menina, e o caminhoneiro, rapaz, tava passando pelo Rio Grande do Sul, aí encostou o caminhão e resolveu fazer um xixi. Quando botou a folha da madeira pra fora assim, aí veio uma abelha e picou, mesmo me riu do negócio dele, né? Aí começou a inchar aquele negócio, ele entrou no caminhão, foi pra próxima cidade, desceu, foi numa farmácia, que desceu na farmácia, botou a folha da madeira pra fora assim, a bicha inchada, olhou assim pro farmacêutico gaúcho, aí disse, o senhor, o senhor poderia fazer o que por mim? Aí o farmacêutico olhou e disse, bate, casa, comida, roupa lavada e mil reais por mês. Cunha, rapaz, é pra se lascar. E a bichinha, ó, a bichinha tava dentro do umbro lotado, de repente um sujeito vai e encosta atrás dela, né? Aí foi encostando pra lá e pra cá, a bichinha disse, o que é isso? O que é isso? O que é que cê está fazendo? Eu não tô fazendo nada, senhor. Cê então cai fora, cai fora e deixa o lugar pra outro, vai, 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 vai. Cunha, meu filho, é pra se lascar, rapaz, é... E aí, você sabe, você sabe qual é o menor zoológico do mundo? O menor, é, o menor zoológico do mundo. Tem muito zoológico grande aí, agora o menor zoológico do mundo cê não sabe não, né? Sabe qual é o menor zoológico do mundo? É, a camisa do gaúcho. É, porque só cabe um viado dentro. Cunha, tê. É, rapaz, piada de gaúcho, olha só. O gaúcho, rapaz, voltando de viagem, comentou com um amigo deles. Não aguento mais, tê. Hoje, quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é arrancar a calcina da minha mulher. Se isso é saudades, tê, nada disso. É que tá apertando o dia todo, tê. Cunha, menino. Mas, rapaz, você sabe o que é um sonho e um pesadelo, assim, pra um brasileiro que quer se divertir? É, o sonho é comer um churrasco preparado pro gaúcho, numa praia do Nordeste, organizado pro paulista, animado pro carioca. É. E o pesadelo? Comer um churrasco preparado pro nordestino, numa praia gaúcha, organizado pro carioca, animado pro paulista. Cunha, menininha lá no Rio Grande do Sul, tê. É, rapaz, o fazendeiro passeando pela fazenda. Quando olhou, rapaz, viu o filho dentro dos matos, assim, de quatro e o capa atrás pro trá de o filho dele, né? Toma-lhe, 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 toma-lhe. Quando o fazendeiro olhou e disse, ei, rapaz, o que é isso? O que é que vocês estão fazendo? Aí o capa atrás olhou e disse, não é nada não, senhor, não é nada não. É que seu filho estava se afogando, aí eu tirei ele do lago. Mas se ele estava se afogando, era pra você estar fazendo uma respiração boca a boca nele. E como é que o senhor acha que começou tudo isso, tia? Cunha, rapaz, mano, é potência chica. Chegaram na rodoviária do Tietê em São Paulo, quando olharam viram aquele paulista típico, assim, careca, né? Com aqueles tices na venta e cheirando um pó branco. Cheirava o pó branco e olhava assim, e aí, meu camarada? Aí chegou a polícia, encostou, deram um cacete no careca. Botaram o careca dentro do camburão e foram embora. Mandaram a potência, olhou pra Chico e disse, tá vendo aí, Chico? Tá vendo aí? Só porque aquele cara estava cheirando farinha, deram um cacete nele. Imagina quando eles descobrirem que nós comem, como é que vai ser? A cunha, menino, mas, rapaz, Manel, olha. Manel chegou em casa, todo satisfeito, olhou e disse, pronto, Maria, tá aqui a encomenda que você me pediu. Mas, Manel, tu é burro demais, viu? Eu lhe pedi pra você trazer veneno pra rato, você me traz uma caixa de chá. Ô, Maria, tu é muito burro, viu? Olha só, aqui na caixa tá escrito, mata leão, também deve matar rato, né? Cunha, menino. Ai, rapaz, eu cabia dirigindo a BMW, ó, a velocidade do cachorro da molestra, o guarda parou. Aí disse, muito bonito, hein, rapaz? Diz, bonito e veloz. Sai, além de tudo, é engraçadinho. Eu vou ser obrigado a tirar a sua carteira, viu? Faça isso, faça isso mesmo, porque já faz cinco anos que eu tô tentando tirar com um político amigo meu e até hoje não consegui. Cunha, menino, e na sala de espera do hospital. Aí o médico chegou, rapaz, com aquela cara triste, aí muito nervoso, olhou assim pro rapaz. Aí disse, tem uma péssima notícia para lhe dar. Ah, a cirurgia que fizemos na sua mãe. Não, não, doutor, peraí, não é minha mãe não, é minha sogra, doutor. Sai, então eu tenho uma ótima notícia para lhe dar. Eita, rapaz, a cunha, e o português, olha, pegou o fusca dele, rapaz, parou numa oficina reclamando que o pisca-pisca do carro não tava mais funcionando, ó. Aí o mecântico se enfiou lá debaixo do painel, aí olhou que tinha um fusível realmente queimado e trocou o fusível. Aí olhou e disse, agora o senhor fica ali atrás e olha se tá funcionando que eu vou ligar aqui. Aí o português foi lá pra trás e o mecântico disse, e aí? Ele disse, tá funcionando, parou. Tá funcionando, parou. Tá funcionando, parou. A cunha, rapaz, é pra se lascar, viu, rapaz? Aí perguntaram a Joaquim, chegaram pra Joaquim e disseram, ô, senhor Joaquim, você gosta de mulher com muito peito? Se não, meu filho, com dois já basta pra mim. A cunha, menino, mas rapaz, aí eu acabo de receber uma carta anônima. É, quando abriu a carta que leu, tava lá. Disse, Manoel, sinto te informar que tua mulher está te traindo com o teu melhor amigo. O cara ficou indignado, foi na gaveta, pegou o revólver, fez carreira pro quintal, aí pei, pei, pei. Deu três tiros no cachorro. A cunha, menino, mas rapaz, e os políticos? Os políticos têm saída pra tudo, né, rapaz? O eleitor chegou chorando, rapaz, falando com o candidato dele. Aí disse, doutor, Alisando cresce. Pelo amor de Deus, me socorro, me socorro, meu filho nasceu, eu estava desprevenido, rapaz. Eu não tenho dinheiro nem pra pagar o hospital. Aí o político olhou e disse, meu caro, se você que já sabia disso há nove e meia e estava desprevenido, calcule eu que tô sabendo disso agora. Eita, menina cunha, rapaz. E o jegue, o jegue morreu na frente da igreja, ó. E o padre era inimigo político do prefeito pra lascar. Passou uns três dias, o jegue já estava fedendo lá na frente da igreja. Aí o padre resolveu ir falar com o prefeito, não tinha mais jeito não. Chegou lá e entrou no gabinete do prefeito. Aí disse, prefeito, não tem condição não, viu, prefeito. Olha, tem um jegue morto lá na frente da igreja, já tem duas semanas e não tem condição não. O senhor tem que ir lá, consertar esse negócio, rapaz. Manda tirar o jegue lá da frente da igreja. Aí o prefeito olhou e disse, mas padre, eu acho que o senhor, o senhor tá enganado. Porque quem cuida dos nossos mortos é a igreja, né? Aí o padre olhou e disse, eu sei que é. Só que eu resolvi avisar a família primeiro. A cunha, menina e o português. Ah, rapaz, o português entrou no sess shop. Aí foi logo abordado pela vendedora. A vendedora chegou e disse, a moda agora são calcinhas comestíveis. Calcinhas comestíveis? Como assim? Olha, o senhor pode levar aqui, nós temos vários sabores. Olha, morango, tutti-frutti. É, temos aqui também melão. Temos vários sabores, chocolate. Ele olhou e disse, gostei, gostei da ideia. Vou levar meia dúzia, só que eu quero de sabor de batata. Batata, senhor? Sim, é para combinar com o cheiro de bacalhau do Chibiu de Maria. Eita, menina, a cunha, rapaz, eu assaltando. Ele estava na rua assaltando, ia passando um cara, encostou o revólver na cabeça dele. Ele disse, pode, pode passar o dinheiro. Passa o dinheiro, bora, bora, rápido, 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 rápido. Disse, como assim, rapaz? Passa o dinheiro, vamos logo, rapaz. Se você sabe com quem a gente está falando. Não, senhor. Se eu sou o prefeito dessa cidade. Então, passa o meu dinheiro. Todinha aí, vamos, vamos, vamos. Passa o meu dinheiro, passa o meu dinheiro. Cunha, menina, dois portugueses, rapaz. Resolveram assaltar um carro forte, é, rapaz. Aí levaram cada um um malote. Quando foi três meses depois, um se encontrou com o outro. Aí olhou e disse, sei, monel, tinha muito dinheiro no seu malote? O outro olhou e disse, tinha 800 reais e alguns cheques predatados. E o seu? Ah, nem te conta, rapaz. O meu estava cheio de nota promissória. Acabei de pagar a última ontem. Cunha, menina. Mas, rapaz, e o jogo de futebol? Entra a seleção brasileira e a seleção de Portugal. É, rapaz. De repente, o juiz marca uma foto na entrada da área. Aí quem vai bater? Roberto Carlos, olha. Aí foi todos os portugueses assim pra barreira. Viraram tudo em abunda pro lado de Roberto Carlos. Ficaram olhando pro gol assim, né? Tudo de costa. Aí o juiz estranhou e disse, vocês vão ficar de costa pra bola, é? Aí o português olhou na barreira assim e disse, mas é claro. Você acha que a gente vai perder um golaço desse, ó? Eita, menina cunha, rapaz. E o moleque sininho, ó, safado. Que só a mulher chegou em casa e foi logo perguntando ao pai deles. Papai, papai, me diga uma coisa. É verdade que os pais sabem mais do que os filhos? Sim, meu filho. É verdade. Os pais sabem mais do que os filhos, sim. Então, me responda uma pergunta. Quem foi que inventou o avião? Ah, foi Santos Dumont. Ah, então nesse caso, por que não foi o pai dele que inventou? Ah, cunha, menina. Ah, rapaz. E o sol e a lua que resolveram brigar, discutir. Mas, menina, pensa numa confusão. Aí o sol chegou pra lua e começou a gritar. Disse, você é uma vadia. Sem vergonha. Aí a lua olhou e disse, que é isso, seu sol? Você é uma vadia. Você é uma vaca. Você sai sempre à noite e fica andando aí de quarto em quarto. Aí a lua foi e disse, é, e você é um viado. Você é um viado. Já tem milhões de anos que você fica esquentando a terra e até hoje não comeu. A cunha, meu filho. E na feira de arte, rapaz. O turista chegou, foi comprar um quadro. Aí olhou praquele quadro assim e disse, gostei disso, vou levar. Aí o pintor todo o sartifeito e disse, rapaz, o senhor fez uma ótima escolha, viu? Essa tela me custou dez anos da minha vida. Mas, rapaz, dez anos? Caramba, rapaz. Deve ter dado um trabalhão danado, né? Ô, se deu, rapaz. Foram dois dias pra pintar e o resto todinho pra conseguir vender. Cunha, menina. É, rapaz. Agora nós vamos tratar de sucesso. Vamos falar de sucesso, é. Aos quatro anos, sucesso é fazer xixi nas calças. Aos dez anos, sucesso é ter amigos. Aos vinte anos, sucesso é ter relação sexual. Aos quarenta anos, sucesso é ter relação sexual e dinheiro. Aos sessenta anos, sucesso é ter pelo menos uma relação sexual por ano. Aos setenta anos, sucesso é ter ainda amigos vivos. Aos oitenta anos, sucesso é não fazer xixi nas calças. Eita, menina, rapaz. E você sabe qual é a diferença entre as mulheres de sete, dezessete e vinte e sete anos? A mulher de sete anos você leva pra cama e conta uma história. A mulher de dezessete anos você conta uma história e leva pra cama. A mulher de vinte e sete anos você fala, vamos pra cama e deixa de história. Cunha, menina. E o ceguinho, rapaz, o ceguinho tava parado assim, aguardando o oimbo, né? Aí, rapaz, ia passando um cachorro, fez xixi na perna do cego, ó. Ele sentiu aquele líquido quente escorrendo pela perna dele. Aí enfiou a mão no bolso, tirou uma balinha, um docinho, né? Aí ficou chamando o cachorro. Aí viu aquela cena, uma veinha viu aquela cena, rapaz. Aí olhou e disse, que bondade, meu filho. O cachorro mijou na sua perna e o senhor ainda lhe oferece comida. Aí o ceguinho olhou e disse, eu tô querendo saber onde é a cabeça desse filho da mãe pra eu metê-la paulada. Eita, menina Cunha, rapaz. E agora nós vamos dizer a diferença que tem entre o rico e o pobre. É mesmo, é. Quando o rico não sabe, é desconfiado. O pobre é burro. Quando o rico é traído, sua mulher é infiel. A do pobre é vagabunda. O rico, quando corre, tá fazendo culpa. O pobre tá fugindo da polícia. Quando o rico come, se alimenta. O pobre tira a barriga da miséria. Quando o rico envelhece, fica idoso. O pobre fica caduco. Quando o rico se cansa, está estressado. O pobre é preguiçoso. Cunha, menininho. Logo, eu tô de rádio com aqueles vozeirão, né, rapaz? Chegou no rádio e começou a dar notícia. Diz, no último censo realizado pelo IBGE, ficou comprovado que a média de estatura brasileira é de 1,71m. Somente 1 a cada 10 mil brasileiro mede acima de 1,90m. Aí o ouvinte comentou em casa, disse, é justamente esse filho da mãe que senta na minha frente toda a vida que eu vou no cinema. Cunha, menino. Rapaz, não tem coisa pior do que aqueles banheiros de estrada, de beira de estrada, não, né? Naqueles postos de gasolina, aqueles banheiros, né? É que para um, hein, bô? Aí deu a mulher, né? O cara parou o carro no banheiro daquele ali, rapaz, num posto daquele ali, foi no banheiro. Quando chegou lá, que sentou na privada, viu que tinha um negócio escrito assim na frente, com as letras bem pequenininhas. Aí lá foi ele se levantando assim, foi olhando, foi se levantando, foi olhando, foi se levantando, foi olhando. Quando chegou bem pertinho, foi que ele conseguiu ler. Aí tava desse jeito. Volta pra privada, seu otário. Tá caindo tudo fora. Cunha, minha filha, é pra se lascar, viu, rapaz? E a mulher foi no supermercado fazer compra, comprou um escova, um pacote de cereal, um pacote de refeição daquele congelado. Aí foi passando no caixa, aí o cabo do caixa olhou e disse, aposto que a senhora é solteira. Ela disse, como assim? O senhor adivinhou por quê? Pelas minhas compras, é? Ele disse, não, é que a senhora é muito feia. Cunha, menino e Mané Putense, olha, rapaz, trabalhando naquelas empresas de consertar elevador. Aí entrou no quinto andar pra consertar elevador de serviço lá, que tava lá em Ribas, né? Quando entrou, tinha um casal que morava na cobertura, todo bem vestido. Mané Putense entrou no elevador e disse, bom dia. Ninguém respondeu, Mané Putense entrou, tinha comido mais uma feijoadazinha, tava meio desarranjado. Soltou um peidinho daqueles dentro do elevador. O velho olhou e disse, o senhor não tem educação não? Como é que o senhor faz um negócio desse, rapaz? O senhor não tem educação nem pra segurar um peidinho. Mané disse, por que o senhor tem? Ele disse, tem. Então segure esse. A cunha, menino, mas rapaz, aí o caba curioso, aquele marujo, curioso, né? Aí perguntou o Capitão Gancho. Ele disse, Capitão Gancho, me diga uma coisa, como foi que o senhor perdeu a sua mão? Foi um tubarão, um tubarão que me mordeu. Mas Capitão Gancho, rapaz, deve ter sido uma dor terrível, né? Dor terrível eu sinto quando eu me distraio na hora que eu vou me limpar no banheiro, rapaz. A cunha, menininha loura, rapaz, a loura foi visitar o médico, né? Pra perder uns quilinhos, tava meia goro e tudo. Aí o doutor disse, olha, pode comer normalmente assim por dois dias, aí pula um dia. Aí come mais dois dias, aí pula outro dia. Aí assim a senhora vai seguindo, come mais dois dias, pula outro dia. Isso aí o mês todinho, tá certo? A senhora siga a risca, a senhora vai perder pelo menos cinco quilos todo mês. A mulher volta depois de um mês, rapaz, com quinze quilos que ela tinha perdido. Quinze quilos a menos, né? Aí o médico olhou e disse, rapaz, isso aí é demais o negócio. Como foi que a senhora conseguiu perder isso aí? Ela disse, ah, doutor, mas eu quase morri. Morreu de quê? De fome? Ela disse, não, de tanto pular, doutor. Cunha, menino, mas rapaz, me diga, você sabe por que as mulheres gostam tanto de bunda de homem, cara? É, rapaz, por onde a gente vai passando as mulheres ficam paipando a bunda da gente? Você sabe por quê? Mulher gosta tanto de bunda de homem, sabe não? Sabe por que é? Porque fica muito próxima da carteira, rapaz. Cunha, menino, mas rapaz, olha, você sabe por quê? Sabe quais são os quatro desejos do homem, os quatro maiores desejos do homem? É, ser tão bonito quanto a mãe dele acha que ele é, transar com todas as mulheres que a esposa dele acha que ele transa, ser tão rico quanto o filho dele acha que ele é, e ser tão bom de cama quanto ele acha que ele é. Eita, menina cunha, rapaz, e o cabal, o cabal tava cansado de ouvir, rapaz, aquelas confusões que a mulher tava botando chife nele e tudo. Aí um dia ele pegou, resolveu tirar limpo o negócio, aí comprou o revólver, saiu o menino, pegou dois ônibus pra chegar em casa com o revólver na cintura quando foi dobrando a esquina de casa duas horas mais cedo, vinha passando na frente da casa dele aquele homem de paletó e gravata, com a bíblia debaixo da mão, aí ele olhou assim pra ele e disse você aí, você tá vindo da onde? Da casa do senhor, ele puxou o revólver e pei, 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 deu três tiros. A cunha, menina, rapaz, e a mulher, meita, a mulher feia que só diabo e vivia dando em riba do cabal mais bonito da faculdade, é, vivia dando em riba do cara e o cara não dava nem bola pra ela e tudo. Quando foi um dia ela chegou assim na lanchoneta, o cabal tava sentado, ela sentou de lado, olhou assim, cara a cara pra ele, aí ele olhou pra ela, aí disse, você tem telefone? Ela toda emocionada, enfiou a mão na bolsa, puxou um celular daqueles com câmera e tudo, mostrou pra ele assim, disse, se tenho sim, aí ele olhou e disse, então venda e faça uma prática. A cunha, menina e a mulher, rapaz, voltando de viagem de Paris, aí, foi comentar com a amiga dela no salão de beleza, disse, finalmente, depois de muitos anos, eu consegui conhecer Paris. É mesmo, mulher, o que foi que você achou? Ah, maravilhoso, eu só lamento, assim, não ter ido há 20 anos atrás. Por que, mulher, porque Paris tá muito grande? É não, porque há 20 anos o negócio de Paulo era grande. Eita, menina cunha, rapaz, e a tese de doutorado, é, acaba se formando, rapaz, teve que defender uma tese de doutorado na faculdade, foi um sucesso, macho, é pra lascar, rapaz. É, o negócio da tese era o seguinte, por que o homem engorda depois de casar? Aí, menina, o cabra foi espranar lá a tese dele, aí disse assim, só é, porque quando o homem, quando é solteiro, ele chega na geladeira, olha aquele resto de comida da semana passada, aí diz assim, não vou comer isso. Aí, vai pra cama. Depois de casado, menina, ele chega em casa, vai pro quarto, olha aquela mulher em riba da cama, assim, aí pensa, não vou comer isso. Aí, vai pra geladeira, come tudo que tem. Eita, rapaz, acunha, menino, mas, pia mesmo, rapaz, e no sábado de manhã, o cabra pegou, juntou o fusca dele, botou a família todinha dentro, botou aquelas malas em riba, e foi pra praia. É, menino, quando fez carreira, rapaz, e chegando bem pertinho da praia, assim, o guarda rodoviário parou ele. O cabra parou o carro, olhou assim, o guarda disse, o senhor vai ser multado. Mas, mas, por que, senhor guarda? O senhor estava acima da velocidade permitida. Mas, senhor guarda, não faça isso comigo, não, rapaz, o senhor vai estragar o meu final de semana. Não, não seja por isso, então eu vou fazer a multa com data de segunda-feira. Acunha, menino, e o camarada, rapaz, que comprou aquela super bonte, tava colando os negócios em casa, de repente, passou um pouquinho do dedo, colou um dedo no outro, assim, ficou pregado. Aí, lindo, disse, foi lá na farmácia, chegou lá na farmácia, olhou assim, desesperado pro farmacêutico. Aí, mostrou, assim, aquela roda, assim, nos dedos, aí disse, é, 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 o senhor descola? Ele olhou e disse, mas agora, linda, a farmácia está cheia. A cunha, menino, e dois boiolazinhos, é, duas bichinhas, chegaram na venda do seu manelzinho, aí um olhou e disse, seu manelzinho, seu manelzinho, dá pra me dar duas bananas, por favor? O velho olhou assim e falou bem alto, disse, duas bananas eu não posso vender, não. O mínimo aqui que a gente vende são três bananas. Aí, uma olhou pra outra e disse, e agora, o que é que a gente vai fazer? Ah, não faz mal não, bicho, a outra a gente compra. A cunha, rapaz, é mesmo, o moleque sininho não tem aparelho, não, a professora Terezinha chegou na sala de aula e começou a perguntar, disse, qual é a coisa mais pesada que existe no mundo? Aí, a Aninha foi e disse, o elefante, professora, disse, muito bem, minha filha. Pedrinho, a baleia, professora, disse, muito bem, meu filho. Você, Paulinho? O caminhão, professora. Muito bem, Paulinho. E você, sininho? O pinto do meu pai, professora. Menino, que coisa feia, quem foi que lhe disse isso, que conversa feia é essa? Ah, foi minha mãe. Sua mãe não disse uma asneira dessa? Diz, minha mãe disse, todo dia assim, à noite, quando eu vou dormir, aí eu ouço ela dizer desse jeito assim pro meu pai. Esse negócio, velho, nem Deus levanta. Acunha, rapaz, aí em Portugal, você sabe, né? Lá em Portugal, fila é chamada de bicha. É, bicha, é, exatamente. E a mulher tava lá na fila, rapaz, comprando os ingressos pro teatro. Aí, quando ela se lembrou assim, que faltou a carteira, né? Esqueceu a carteira dentro do carro. Aí, voltou lá no carro, saiu da fila, voltou lá no carro pra pegar a carteira. Quando ela voltou, a fila tinha aumentado, né? Que ela entrou na fila assim, aí olhou e disse, nossa, como essa bicha cresceu. Aí, o último da fila era um gaúcho que tava passando férias lá em Portugal e em Lisboa. Aí, olhou assim pra mulher e disse, de onde é que a senhora me conhece, dona? Acunha, rapaz. Aí, o Saci Perere. Você já imaginou o Saci Perere correndo nas Olimpíadas no cem metro raso? Pois é, o Saci Perere correu nas Olimpíadas no cem metro raso e ganhou, rapaz. Aí, todo mundo ficou impressionado, o repórter tudo enriba dele. Aí, o repórter foi e perguntou assim, disse, como o senhor conseguiu ganhar essa corrida, rapaz, com uma perna só? Ele olhou e disse, com uma perna só? E vai me dizer que Viagra agora é doping também. Acunha, menina, é assim mesmo. Corretor de imóveis, é. Corretor de imóveis não tem aparelho não, rapaz. O cabo é iludindo o cliente lá, falando sobre o lugar que ele tava vendendo a casa. Aí, disse, olha, Perfeitópolis tem o melhor clima do Brasil, a água é pura. Aqui ninguém fica doente, viu? Isso, rapaz, é mesmo, é verdade, é? Ô, se é, meu amigo. Olha, pra o senhor ter uma ideia, em 10 anos morreu só uma única pessoa aqui em Perfeitópolis. Rapaz, é mesmo, e quem era essa pessoa? O médico da cidade, disse que o coitado morreu de fome. Acunha, menina, mas, rapaz, é cada doido com sua mania mesmo, né? Aí, o sujeito, aí o psiquiatra, rapaz, chegou lá e disse, doutor, doutor, não aguento mais não, não aguento não. Minha mulher, ela tá completamente maluca, o senhor tem que ajudar ela. Mas, diga, o que é que ela tem, meu amigo? É, rapaz, ela adotou 50 gatos, doutor, 50 gatos. Olha, e deixou tudo dentro do apartamento da gente de 90 metros quadrados, doutor. E o pior é o fedor, rapaz, olha, porque a janela fica sempre fechada, não tem quem aguenta não. Uma caatinga de merda de gato dá molesta. Mas, meu amigo, e por que o senhor não abre a janela? O senhor tá doido, doutor, e meus 300 pombos, eu vou deixar fugir, é? É, punha, menino, mas pia mesmo, rapaz, olha. É, Lulu, Lulu, é, pra se lascar, foi tomar banho, foi tomar banho com o moleque Sininho, irmão. Safado, que só diabo. Aí saiu assustada lá do banheiro e disse, Mamãe, mamãe, por que Sininho tem aquela coisa pendurada? Ah, minha filha, aquilo ali é o piu-piu do seu irmão. O piu-piu? E por que eu não tenho um daqueles? Ah, minha filha, olha, se você tiver juízo, vai ter um só pra você quando você crescer. Ah, mamãe, tá bom, e se eu não tiver juízo? Ah, minha filha, se você não tiver juízo, você vai ter vários. Ah, cunha, menina, rapaz, e aquele médico, rapaz, olha, tava aí examinando o paciente no SUS, olha. Aí o paciente olhou e disse, Doutor, o senhor tem certeza, doutor, que eu estou mesmo é com pneumonia? É, claro, o senhor tá com pneumonia, sim, senhor. Ah, doutor, é que uma vez um doutor, um médico assim como o senhor, disse a um amigo meu que ele tava com pneumonia e dois meses depois ele morreu de reumatismo. Ah, fique tranquilo, rapaz, não se preocupe, não. Quando eu digo que é pneumonia, os meus pacientes morrem de pneumonia mesmo, viu? Ah, minha menina, rapaz, e o doutor, aqueles doutor superior, aqueles que se acham Deus, né? Tava lá, rapaz, examinando aquele pobrezinho, rapaz, coitado, bem humildezinho, no INSS do SUS, né? Aí tava lá examinando o rapaz e tudo, aí depois que terminou de examinar, olhou assim com aquele A de superior, Aí disse, hum, rapaz, essa sua doença não está me agradando nem um pouco, viu? Eu sinto muito, viu, doutor, mas eu só tenho essa. Eita, rapaz, a cunha, e o moleque Sininho? Ó, rapaz, chegou atrasado na sala de aula de novo. Aí a professora disse, atrasado de novo, Sininho? Pois é, professora, acontece, né? Acontece não, menino, isso é muito feio, viu? Você é muito indisciplinado, falta aula, chega atrasado, não estuda. Olha, aonde é que você acha que vai chegar com isso? Você pretende ser o quê com esse comportamento? Político, professora, político. Eita, menina cunha, rapaz, e o marido? Olha, rapaz, o casamento já tava meio ruim, ele foi procurar aqueles conselheiros matrimonial, né? O caba foi e sugeriu a ele, fazer uma relação sexual diferente, isso assim, olha, haja como um amante romântico. Por exemplo, hoje, quando você chegar em casa, agarre sua mulher e faça logo amor com ela, onde ela estiver. Bota logo pra lascar. No outro dia, o marido foi e ligou pro cara, pro conselheiro, aí disse, isso aí, rapaz, o negócio deu certo. Eu disse, e como é que foi a reação dela? Isso aí, rapaz, olha, pra falar a verdade, foi a mesma de sempre, sabe? Só que as visitas, rapaz, até que ficaram um pouco incitadas, viu? Eita, rapaz, a cunha, menina, aí a menina, rapaz, sem vergonha, safada, que só diabo. E namorava com aqueles cava tímidos, né? Aqueles cava que não passa nem a mão, onde a menina quer que passa, aquela confusão pra lá e pra cá. Quando for um dia, rapaz, ela doida, fazia o desmantelo com ele. Aí chegou, aí toda inspirada, e disse, amorzinho, amorzinho. Aí foi mostrando assim, o jeitinho da calcinha dela, disse, amorzinho, quer que eu lhe mostre aonde eu fiz a minha operação de apendicite? Aí ele olhou e disse, não, 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 não quero não, não quero não, por favor. Diz, por quê? Se eu odeio hospitais. Cunha, menina, rapaz, aí o cara morreu, olha, morreu, é, foi pro céu. Quando foi umas duas semanas depois, a viúva morreu também, foi pro céu. Chegou lá no paraíso, a viúva encontrou com o marido dela. Diz, querido, querido, que bom te encontrar aqui. Foi logo abraçando o marido, disse, olha, que gostoso, agora nós vamos ficar juntos pra sempre. E ele disse, epa, peraí, peraí, o trato foi até que a morte nos separe. Cunha, menina, aí os dois pombinhos, tava dormindo tranquilamente, é. Por volta das três horas da manhã, rapaz, escutaram aquele ruído estranho, a mulher começou a gritar, disse, foge, 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 deve ser meu marido, deve ser meu marido. Aí o cara foi, pulou da cama, todo pelado, pulou pela janela, caiu em cima de uns espinhos de uma árvore, velho, que tinha lá aí. Aí voltou todo lascado, olhou pra mulher assim, disse, você tá ficando doida? O seu marido sou eu. Ela disse, ah, é? E por que foi que você pulou pela janela? Eita, menina, cunha, rapaz, aí logo depois que se mudou, o moleque sininho ligou pro avô dele, né, e disse, oi, vovô, oi, vovô, você sabia que a gente já se mudou pra casa nova? É mesmo, meu filho, se mudou pra casa nova, e aí? Vocês estão gostando? É o maior barato, vovô. Aí tem um quarto só pra mim, um outro quarto só pra minha irmãzinha, um quarto só pra empregada, só o coitado de papai que vai ter que continuar dormindo com a mamãe. A cunha, menina, rapaz, aí a mãe de sininho tinha viajado quando ela chegou, aí foi logo perguntando a ele, disse, e aí sininho, correu tudo bem na minha ausência? Tudo, mamãe, correu tudo bem. Só teve um dia, assim, que choveu muito, aí deu uns trovão, relampo. Aí eu fiquei com medo, aí eu peguei e fui dormir com o papai, e o papai dormiu com eu. Aí a empregada olhou e disse, não é com eu não, sininho, é comigo. Ele disse, não, não. Com você foi no outro dia. Cunha, menina, rapaz, e o molequinho, moleque sininho, que não vale merda nenhuma, né? Chegou na escola, foi contar a novidade pro pai deles. Papai, papai, hoje a professora pediu pra gente escrever sobre os nossos heróis, nossos modelos de vida, eu escrevi sobre o senhor. Isso é mesmo, meu filho? Verdade? Mas que legal, não sabia que você me admirava tanto assim, não? Não, não, pai, não é bem assim, não. É porque eu não sabia escrever Arnocho ou Assinega. Eita, menina, cunha, rapaz, e o moleque sininho, aí brigando com o coleguinha do prédio. Aí o coleguinha disse, meu pai é melhor do que o seu. É não, é não. É, meu pai é melhor do que o seu, meu irmão é melhor do que o seu. É não, é claro que não. É, minha mãe é melhor do que a sua. Ah, isso aí meu pai também acha. Eita, menina, rapaz, e os filhos a gente tem que dizer a verdade, né? Porque a menininha de seis anos foi perguntar ao pai. Diz, papai, papai, como foi que o Pedrinho nasceu? Sá, minha filha, olha, ele foi entregue por um lindo coelhinho branco. E o Luizinho? Sá, ele foi encontrado dentro de uma flor no jardim. E eu? Você, você foi entregue por um pássaro enorme com lindas penas azuis. Mas que droga, e ninguém faz amor nessa casa, não, é? Eita, menina, cunha, rapaz, e no hospício? Aí, três doidos se encontraram no paita, assim, no hospício. Aí, um olhou pro outro e disse, muito prazer, eu sou Napoleão Bonaparte. O outro disse, muito prazer, eu sou Jesus, o filho de Deus. Aí, o outro olhou e disse, deixa de ser mentiroso, rapaz, não tem um filho deste tamanho. Aí, essa notícia é urgente, viu? Olha, depois de ter passado por uma cirurgia de apêndice, é, rapaz, alguns meses depois, o presidente do Brasil foi novamente internado, dessa vez pra fazer uma cirurgia de desobstrução dos intestinos, já que em quase quatro anos de governo, o presidente não fez bosta nenhuma. A cunha, menina, rapaz, aí, dois, coitada, pai, dois pinhão de uma fazenda, assim, ia passando pela estrada de noite e viu um filho do deputado num carrão daqueles grandão. De repente, o filho do deputado embriagado, rapaz, bateu com a picapa, assim, nos dois pinhão, dois coitada, pai. Um entrou dentro do parabrisa, assim, do carro, lascou-se todinho. E o outro passou por cima do carro, assim, caiu uns três quilômetros depois, meu filho. Quando foi, no outro dia, tava os dois pinhão preso na cadeia. Olha só, um por invasão de domicílio e o outro por se afastar do local do acidente. Fui, menino, mas pinhão mesmo, rapaz, aí, prefeito da minha terra lá de Picuí, doutor Babau, é, foi pros Estados Unidos, conheceu um prefeito lá que tava desenvolvendo um projeto. Chegou lá, rapaz, quando desceu nos Estados Unidos, a recepção foi grande, desceu do avião, tinha umas faixas lá. O El come babau, o El come babau. Ele disse, esse caba tá pensando que eu sou é viado, olha só. Deixa ele lá na Paraíba. Quando convidou o prefeito, rapaz, lá dos Estados Unidos, nas cidades dos Estados Unidos, pra ir lá em Picuí, na Paraíba, quando o prefeito chegou lá em Picuí, que foi entrando na ponte, aí viu lá, Babau come o El, Babau come o El. Acunha, menino, mas rapaz, e o prefeito? Olha, o caba prefeito do interior, candidata à reeleição, olha. Aí tava dentro do escritório dele, de repente a secretária chegou, foi avisar ele, disse, prefeito, prefeito, tem um eleitor cego aí, querendo lhe ver. Não, aí já é demais. Diz a ele que eu não tô fazendo milagre ainda não. Eita menina Cunha, rapaz, e Paulo Maluco, é, rapaz. Paulo Maluco, quando era governador de São Paulo, foi visitar uma escola na periferia. Chegou lá, ouviu a garotada na carteira, assim, dizendo desse jeito. Diz, eu malufo, tu malufas, ele malufa, nós malufamos. Aí ele ficou impressionado, chegou pra professora, aí disse, olha, eu vou dizer um negócio, eu tô muito orgulhoso, a senhora deve estar muito orgulhosa dos seus alunos, né? Eles são ótimos, né? A professora disse, nem todos, viu, doutor Paulo? Nem todos. Outro dia pegamos um deles malufando um refrigerante lá na cantinha. Se o viz é seu maior tesouro, aqui tem bom humor, Tom e dos Coros. Ei, gostou, se divertiu? Foi as 69 melhores piadas do Tom e dos Coros. Vai ter muito mais por aí, é só você ajudar nós. Se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, que é muito importante pra nós. Já passemos de 100 mil inscrividos no canal do YouTube. É muita gente ouvindo nós por esse Brasilzão, até fora do Brasil. Deixa os seus comentários aí, diga de onde você é, se você gostou, porque é muita piada. Tem piada boa, tem piada ruim, mas é que você, em 69, não é possível que você não gostou de nenhuma. E você que tá ouvindo nas plataformas de áudio, também acompanha nós aí, beleza? Acunha, menino! Depois nós votamos aí, semana que vem, na outra semana, sei lá quando, mas nós votamos com mais 69. Ah, 69, porque de 69 é bom demais. E um encangada na outra, não tem melhor. E um encangada na outra, não tem melhor.